Bem-vindos ao canal CERVEJANDO! Então pessoal, hoje mais um episódio aqui do Cervejando, com o nosso amigo Thiago de sempre. E hoje a gente tem um novo integrante que vai começar a participar do programa, que é o Jefferson Kaiser. Dá um oi aí pra galera, tudo bom pessoal? Prazer. Jefferson, fazendo parte da turma aí agora. Isso aí, é um cara amigo nosso, que também entende de cerveja que nem nós, ou seja, nada. Ah, ah, ah! Pede pra taragem? Pede! Apenas isso, que nem nós, né? E hoje é uma... nosso quinto programa a gente pensou em fazer uma coisa especial. Então a gente pesquisou na internet sobre alguns temas e a gente achou que um tema muito legal é essa cerveja do Fernandão, chamada Fernandão Eterno Pilsen. O que tu acha disso? O que tu tem pra falar do Fernandão, Jefferson? Bom, cara, o Fernandão é um ícone, né? Não só do esporte clube internacional, do esporte em si, né? É um cara que alavancou o clube em si, mas todo mundo adora ele, infelizmente ele não tá mais pro nosso aí, né? Mas é um cara que é sem palavras, né? Um cara que, pro futebol, é um... é um cara que tá na história do futebol, né? Com certeza. Pra quem não sabe, o Fernandão começou a sua carreira no Goiás e aí ele saiu, se eu não me engano, pro Olimpique de Marseille e veio pro Internacional, onde ele fez essa carreira, ganhando Libertadores, Mundial, diversos títulos e foi pra seleção brasileira, se eu não me engano, e depois saiu pro Algarrafa, São Paulo, retornou pro Goiás, né? E infelizmente faleceu em junho de 2014, pouco antes da Copa, né? É, agora a Copa já fez dois anos, né? Sete, se eu não me engano, né? E é um ícone aqui do Rio Grande do Sul, respeitado por ambas as torcidas, inclusive pra torcida do Grêmio. E eu acho que isso quem pode falar um pouco é o Thiago, que é gremista, pode dizer o que representou pro futebol gaúcho e nacional o Fernandão, né? É, eu posso falar que eu espero que a cerveja, que não tenha o amargo que ele deixou no nosso Adoel, mas fora essa brincadeira, ele foi uma baita pessoa, muito respeitado aqui no Rio Grande do Sul, por ambas as torcidas, tanto que quando ele morreu o Grêmio também me achou um meio mastro, porque ele era um cara que não via polêmicas, ele não polêmica, ele jogava pra um clube, que era o Inter, e fora isso ele era muito humano, é isso que eu tenho pra falar. É, tem árbitros que falam que ele era um gentleman, ele reclamava, ele era um capitão, mas ele era educado, que era uma coisa diferencial, assim, pra época, né? Pra época não, né? Que é recente a história dele. Inclusive essa semana saiu uma notícia do Wellington Monteiro, dizendo que alguém, na verdade, quem treinou o Inter no Mundial foi o Internacional, né? Cara, eu acredito, cara, era um grupo, né? Era Fernandão, Jarle, Kleber, que comandavam, né? Claro, o Abel, o Braga tem todo o mérito, né? Mas... E aí, vamos ver, é uma cerveja Thielsen, ela é fabricada por uma cervejaria de dois irmãos, ela tem 4,8% teor alcoólico dela, e tá à venda, pessoal! Quem quiser entrar em contato com a gente pra, talvez, comprar essa cerveja, vai ter aqui embaixo na descrição e aqui no vídeo nosso e-mail, que pode entrar em contato com a gente, e a gente despacha daí pro Brasil inteiro. Então, como hoje é o primeiro programa do Jeff Kaiser, vamos fazer ele as honras de abrir essa cerveja pra nós. Oh, maravilha! Ainda mais que é colorado. É, ainda mais que é colorado, né? Então, faça essa honra aí pra nós, cara. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Aê! Mesmo sendo uma cerveja do Inter, do Fernandão, certo é muito bom abrir uma cerveja. Com certeza, né? É emocionante. É, emocionante, né? Vamos experimentar ela, né? Vou passar a gente aqui e vamos servir pimenta. Pra gente ver o que a gente acha dessa cerveja. Olha só o chorinho aí. Chá os colorados. É, é bem bacana, né? É uma edição especial, chamada... Chega a ser emocionante, né? Ah, com certeza. Como o Fernandão era um cliente, mas não é um bom servir, não é um limpo de vista. Isso aí. Como diz assim, fora o clubismo, todo mundo abrindo, né? É, o Fernandão eterno sempre aí pra todas as torcidas. E vamos lá, vamos fazer um brindinho antes em homenagem ao nosso capitão Fernandão. E vamos ver como é que é a sua cerveja. Ela tem um cheiro muito bom. Boa, né? Boa, né? Gostei bastante no primeiro gole que eu dei. Ela é uma pilsen, mas ela deve ser uma pilsen extra. Ela deve ter algum selecionado um pouco especial, porque ela é um pouco amarga. É, amarga. Amarga, mas muito boa, cara. Eu gostei mesmo. O que tu acha dela, gente? É, deve ter também um pouquinho do sentimento, né? É, falta um pouco mais alta, né? Mas em relação a ela, é uma cerveja muito boa, assim. Tem um gostinho mais alargo. É uma cerveja que tu consegue tomar mais do que uma. Mais do que uma, né, cara? É verdade. E putz, a Vitor fala da cerveja sem comismo, né, cara? Sem comismo. Eu não compraria ela com a Arquestres Alves, né? Baterina para estrangeiro. Mas se não tivesse esse rótulo, compraria ela de novo? Compraria mesmo com o rótulo para selecionar. E é uma cerveja muito gostosa. Vale a pena conferir alguma coisa. Falando um pouco mais, então, sobre a história do Fernandão. Ele foi um cara tão predestinado que na estreia dele no Inter foi num Granal, no Beraril. E ele fez o milésimo gol do Beraril. Dos Grenais. Dos Grenais, exatamente. Então, o milésimo gol dos Grenais. Ou seja, totalmente predestinado ali. Deus reservou aí naquele momento. 2004, né? 2004. 2004, ó. É forte o ataque no Inter. Pé à direita. Suspendeu o Fernandão. Subiu de cabeça. Gol! Então... Uma lembrança. Pra ti, né? Pra nós é uma ótima lembrança. É, mas tirando esse fato aí, desse histórico gol dele, o quanto de título ele tem, né? Cara, ele era uma liderança dentro de campo. É, cara. Sem sobre a luz. Tem uma história do Edinho, que foi o volante do Inter e do Grêmio. O Edinho chegou na França pra jogar futebol e os caras deram um calote nele. E lá, ele encontrou o Fernandão. Ele nem conhecia o Fernandão. E o Fernandão ajudou financeiramente ele. Ou ele num cruze e depois trouxe ele pra Indústia. É, essa era uma história como isso aqui. É, pra tu ver como o cara era humano. Claro, é humano, com certeza. Tanto que, na França, ele também foi um ídolo. Suára. Não só no Marseille. E não só no Rio Grande do Sul, no Goiás, em São Paulo também. Tanto é que ele foi enterrado lá em Goiás. Mas eu acho, assim, que a cerveja é contido bem com a história dele. É uma cerveja que é aprovada, então. Aprovar com certeza. Então, pessoal, agora a gente vai dar a nossa nota pra essa cerveja. E, Jeff, qual a nota que tu dá pra essa cerveja é o Fernandão Eterno Pilsen. Bom, eu admito que, além do sabor, eu vou usar um pouco o coração, né? Porque o cara, afinal de contas, deu quantos títulos é pra mim aí no clube que eu torço, enfim. Mas, além de ter toda a história do Fernandão, a cerveja é muito boa. E eu dou um 9,5 tranquilo nela. 9,5. Bom, boa nota. Eu acho que é a maior nota de cerveja dos programas até agora. Eu gostei muito da cerveja. Claro que o rótulo pesa bastante. Mas eu falando em questão da cerveja, eu dou uma nota 9 pra ela. E tu, Thiago, como gremista, que nota tu dá pra cerveja do Fernandão, do Inter? Do Inter, não. Pra cerveja, como é um programa de cerveja, né? Vou falar pelo gosto, tirando o rótulo e tudo, né? Mas é uma cerveja que oito e meio, tranquilo. Dá pra tomar umas quantas e... Oito e meio. É. Então, agora tá aqui a nossa parcial. E logo em seguida tu vai ver o nosso ranking aí certinho de como ficou, como é que tá. Se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Deixa um like, compartilhe. Tem aqui o nosso Facebook, nosso Instagram e nosso Twitter. Então é isso. Mais uma cerveja, mais uma vira. E vamos pra próxima, né? Mais histórias pra contar. Mais histórias pra contar. Valeu então, pessoal. Até mais. Até mais. Fala. Faltou aquela frase. Épica. Qual? Se beber. É isso aí, se beber. Não dirija. Isso aí, pessoal. Valeu, até mais. Então. Faltou. 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 Faltou.